e aí galera vou postar esse clã mod bacana aqui pra vocês agora é o polícia radar que é o radar da polícia aí onde irá marcar no radar aí em azul como vocês podem ver aí os pontinhos azul os policiais onde a localização deles aí então a localização das policiais aí ó como pode ver aqui os pontinhos azul no mapa tem duas viaturas tá chegando mais a terceira ali ó vai estar indicada no radar agora então e quando você tiver sendo procurada vai piscar no radar também muito bacana aqui só adicionar os arquivos dentro da pasta moda e dentro do cléu moda também e já vai estar bacana muito bacana aí ó o radarzinho da polícia piscando quem quiser só baixar aí é isso aí galera beleza só baixar aí o radar da polícia aí beleza então então fui e aí O que é isso?